Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo de Pokémon Leak Green. E hoje eu estou aqui para, como é que se diz, para um episódio especial que a gente vai lutar contra o Kisame. Vou falar que o Kisame... Mano, eu andei treinando com o Giglet daquela caverna lá, e com um pessoalzinho aí, e olha quem está prestes a evoluir. Um alface, um alface, nosso querido, é, buba-assalto, que é o insalto, que é o assalto do... É o assalto, mas deixa eu aumentar aqui a ferro, que ninguém merece isso daqui. Deixa eu abaixar um pouquinho, porque senão vai me entender nada, ninguém. Pronto. Bem, vamos lá. Aqui, algo aqui. Ó, ó, galera, ó. Eu vou mandar um save aqui. Aí, mano, aí o que eu faço, ó? Só vai ter um cabinho aqui querendo lutar, né? Que tem um besta. Mas como eu sou mais massa que o Vini, né? Porque eu estou jogando na cara aqui, esse vídeo é para jogar na cara do Vini. Tô brincando, mano. Não, ó, ó. Sem precedimento, porque o Vini, ele vê os vídeos do meu canal. Então, assim, não posso. Zoar ele, não posso fazer nada. Então, vamos lá. Opa, você queria aumentar aqui. Mano, meu time vai humilhar, velho, do Vini. Só que, mano, eu queria usar um do Odrio, galera. Só que, assim, eu não vou usar mais. Então, vamos lá. Começar aqui a luta. Então, vamos lá. Eu não vou ler, porque ninguém... Eu não gosto. Eu vou ser bem sério. Eu odeio ler. Mano, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem, envia aí no YouTube uns vídeos aí dos caras fazendo aí. Leia aí, sei o que é. Mas agora aí eu não leio. Nem que... Nem que me mate, mano. Eu não vou ler. Vamos lá. Alfacezão. Razorlish, mano. Eu não quero o Voltorb, mano. Eu não quero o Voltorb. Se bem sério, não vou pegar o Voltorb. Então, vamos lá. É, mano. Eu não tiro nada. Ó, pessoal, desculpa pelo barulho aí no fundo, mano. É porque... Eu tô aqui na casa do meu pai e tal. Porque não é só o Luiz que tem pai aqui, viu? Eu... Luiz não é o único daqui que tem pai. E tá todo mundo rindo aqui. Então, se vocês quiserem, eu coloquei uma musiquinha de fundo nos próximos vídeos. Mas, vamos lá. Nessas batalhas de ginásio, eu vou ficar calado. Porque eu preciso me concentrar. Então, vamos lá. Matou. Ganhamos. E agora? Mano, a galera é sério. Eu vou aqui bem rápido. Galera, eu disse que eu ia usar o cheat de atravessar paredes. Porque eu tô com preguiça de fazer tudo. Agora, como é que eu saio daqui? Galera, eu vou sair daqui. Eu vou pegar ali o flash. Vou fazer um monte de coisa e eu já volto, mano. Porque senão vai ser tudo corrido. Então, vai ser tudo corrido pra mim. Então, já volto. É, pois é. Os dias que eu ia atravessar a parede. Peguei aqui as coisas. Isso é tudo que eu precisava pegar. Porque é preguiça não é hora. É preguiça. Eu capturei aqui. Aproveitei. E capturei aqui. Sentiu. E aproveitei. E fui lá. Onde tem... Pra reviver os fósseis. E eu peguei aí um aerodacte, mano. Não se importe com o cheat aqui. Vou aqui mesmo. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou atravessar o rock tunnel. São o rock cheat. Eu vou atravessar o rock tunnel sozinho. Então, ó. Eu só vou melhor pausar. Ou não, né, mano. Eu posso ir... Rock tunnel mesmo. Então, vai não, velho. Vai. Vamos lá, velho. Causar. Mano, tô com medo, velho. Tem um ódio dessa música, velho. Mano. Eu acho que esse... Eu vou, mano. Eu vou ler logo o Venossaur, mano. E, claro. Eu vou ter que treinar o aerodacte. Porque é o meu único... Pokémon do tipo... É o meu único Pokémon voador, né, e tal. Não é... É um Pokémon sim, cara. É o meu único Pokémon voador. Pois não. E, pessoal, por enquanto o meu time é esse, ó. Por enquanto eu tenho aqui um aerodacte. Um... Um centurion. Uma nidoquim. E uma... Um alface que vai virar Venossaur. E é agora. Um alface que vai virar Venossaur, mano. Lindo. Lindão, velho. Mano, eu... Eu, mano. Eu não sei se vocês querem, velho, que eu terminei a série por aqui. Mas sim, mano. Eu não vou terminar a série tão cedo, né, mano. Mano, eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo com mais oração, velho. Porque... Eu queria mostrar um monte de coisa pra vocês. Mas, assim... Eu tô ocupado também, né? Vou... É muito difícil... Falar com vocês, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Né? Aqui, ó, mano. Diz se não é o bichão mesmo, hein, doido? Diz se não é o bichão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Temos um Venossaur. Aê, mano. E o que, galera? Mano, eu não acredito, velho, que eu consegui, velho. Mano, eu acho que seria melhor Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou Ah, mano Peraí, pessoal, deixa eu só lutar com ela Então, vamos lá Ai, mano Mas, sério, mano, se o Luiz se diz tanto, velho Eu quero ver se ele consegue ganhar desse time, velho Mas, vamos lá Opa Para, velho Deixa eu ver quanto menino tem Ah, mano, dá para parar em Celadon, mano Mano, vamos lá Aqui, velho Aqui Estamos em Celadon Bom, mano Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem bosta Mas, pelo menos, estamos aí com Dois nomes integrantes da equipe E evoluímos um Pokémon Que é muito especial para mim E a culpa não é minha, né Agora, abaixa o som Então, vamos lá Tchau Vou finalizar aqui E fui Fui